Opa galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu trago pra vocês o jogo Cave Bowling, ou seja, o boliche da caverna, alguma coisa assim. Parece que... Fiquei acompanhando aqui esse vídeo porque parece que vai ser algo bem engraçado ou pelo menos diferente, uma experiência diferente desse jogo aqui, beleza? Lembrando, se você gostar do jogo, todos os jogos que você gostar de ver aqui no canal, você pode baixar ele gratuitamente na App Store, beleza? Todos os jogos que eu jogo, eu baixo gratuitamente e você pode fazer o mesmo, ok? Não esquece de dar like no vídeo se você gostar e se inscreva no canal se não for inscrito, por favor, tem conteúdo novo aqui. Todo santo dia, 4 vídeos ou mais todos os dias, beleza? E o meu canal é ruimzinho, eu sei que é ruimzinho, mas é a melhor forma possível que eu tenho de continuar com ele, de fazer ele, de manter ele. Não tem nenhum recurso além desse e eu vou melhorar muito, eu vou me esforçar e eu vou até investir em recursos novos. Mas pra isso, já vai se inscrever no canal pra dar aquela força, beleza? Sem mais longas, bora lá. Temos apenas um modo aqui, nesse jogo Cave Balling, que é o Challenges. Try to Beat Each Challenge. É um modo clássico que você tem basicamente, não todos, mas em quase todos, basicamente quase todos jogos da The Note Games, que é uma empresa que eu já falei. Ela foca em fazer jogos leves e simples. Não espere algo muito variado ou com gráfico extremo. O jogo tem 5 MB a 10 MB. Então, é o peso pelo valor, né? Vamos dizer assim. Vamos lá. E ainda é gratuito o jogo. Então, né? Vamos aqui pra primeira lição, que é o Knockin' Over. Clássico, tá aqui, ó. Tutorialzinho. Use the arrow and powers loud to set UI. Tap launch when done. Ok. Tá vendo que eu tenho uma mira aqui. E, desculpa, galera, porque essa porcaria ia ficar aparecendo na frente da tela, esse negócio preto que atrapalha aí, meu clico e tudo mais. Porque meu celular é bugado. Mas, enfim. Ó, galera. Eu posso direcionar essa seta, que provavelmente é pra onde eu vou acertar a bola, né? E aí eu tenho que apertar esse Launch. Tá vendo esse botão aqui no canto inferior direito? Launch. Pera aí. Ah, ele bate com... Strike. Strike! Fiz um Strike aqui, ó. Fiz um Strike? Fiz um Strike. Eu fiz um Strike. Strike. Vamos pro próximo. Basicamente, essa é a configuração de jogo. Bem simples, né? Você só move a seta pra onde você quer. Deixa ela ali. E você segura esse Launch. Nossa. Acho que foi forte demais. E aperta o Launch ali, pra onde eu mostrei. E ele vai jogar a bola... Ele vai atacar. É quase uma mistura de boliche com golfe, né? O cara... Deu uma paulada na bola de... 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 Vem, vem, vem. Quase. Não deu. Que bicho é aquele? É, é um jogo legalzinho. A ideia, pelo menos, é bem interessante, né? Tudo bem, que podia ser com coco. Ao invés de ter uma bola de metal, ferro, sei lá o que é isso. Que já era meio difícil de forjar, eu acho que na época. Podia ser um coco, que faria mais sentido, né? Mas é bacana, gostei. Interessante. Caramba, eu não consigo ter. Tenho que aumentar a força, vamos ver. Como aumenta a força. Ah, galera, se você... Tá vendo aqui, ó. Eu tenho que mexer na barra... Manualmente. Vou deixar aqui no máximo, beleza? Vamos lá. Nossa, aí vai ser bem forte mesmo. Vamos de novo. Gostei do jogo, bem interessante. Foi por um lado e não foi para o... Ah, foi, consegui. Bem cagada mesmo, mas eu consegui. É isso que importa. Strike aí. Próximo aqui. De novo, vamos lá. Aumentar um pouquinho a força. Vamos lá. Ah, eu perdi 20 pontos, que bateu no parceiro ali. É um joguinho divertido, é bacana, vamos dizer assim. Acabei de ganhar uma conquista, ativamente, né? Basicamente, é só um bônus do jogo, né? Que você ganha umas conquistas aí. É algum extra, né? Vamos dizer que assim, é um costume dos jogos. Basicamente, não é quase. Todos têm isso, né? Essas conquistas. É uma marca dela, né? Enfim, esse é o jogo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, vocês podem baixar. Tem várias e várias missões aqui ainda para fazer. Então, é um jogo que você pode passar bom tempo se divertindo, jogando aí, sozinho ou com os amigos. Mas é um jogo, como eu disse, é um jogo mais casual, né? É aquilo que você vai jogar um tempo e depois você vai excluir do seu celular. Não estou falando que é ruim. É muito bom. É bom. Vale a pena jogar. Mas é um jogo, vamos dizer assim, de curto prazo, né? Como eu faço minhas recomendações, a minha opinião, a minha opinião das minhas recomendações. Não estou dizendo que é isso e pronto, não. Tem gente que vai gostar mais do jogo, tem gente que vai achar que nem é jogável, né? Tem gente que vai achar que, enfim. A minha intenção é só mostrar como o jogo é, para divulgar para a pessoa que acabe gostando desse tipo de jogo. Vá lá e baixe e se divirta. Eu vou ficando por aqui, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, como eu disse antes. Curte. Para incentivar o canal aí, a ser divulgado pelo YouTube. Eu vou ficando por aqui, beleza? Falou.